O crime de estupro contra vulneráveis ou menores de 14 anos já é previsto no Código Penal como inafiançável. Agora, o Projeto de Lei 4406 de 2020 pretende tornar outros crimes relacionados à pedofilia como inafiançáveis também. Apresentado pelo senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, o projeto inclui o favorecimento de prostituição de menores, divulgação de imagens de estupro e crimes virtuais. Dário Berger afirmou que a impunidade tem favorecido os criminosos. Qualquer crime que envolva crianças é revoltante e estarrecedor. É preciso que a legislação brasileira seja mais rígida para punir exemplarmente esses tipos de crimes. Porque um dos fatores para que eles continuem ocorrendo é a certeza da impunidade. O senador também ressaltou que o número de denúncias de crimes de pedofilia é alarmante. Dados mostram que só o ano passado foram registradas mais de 17 mil denúncias de violência sexual contra menores de idade pelo DISC-100. Nos primeiros meses deste ano, o governo federal registrou quase 5 mil novas denúncias. Esse é o retrato da gravidade dessa situação. Por isso, o projeto tem por objetivo acabar com essa impunidade. A proposta também inclui crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Sob supervisão de Maurício Desante, da Rádio Senado, Lívia Torres.